Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este, que é o 29º domingo do tempo comum do ano B. E a segunda leitura deste domingo se encontra lá em Hebreus 4, versículos de 14 a 16, que diz assim Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Amados irmãos e irmãs, como as leituras estão conversando neste domingo, A segunda leitura acaba nos recordando um pouco daquilo que eu falava na primeira leitura. A primeira leitura que trazia ali um trecho do último cântico do Servo Sofredor, do livro do profeta Isaías, falava sobre essa dinâmica do servo bom e fiel, que ofertava sua vida em expiação dos pecados dos outros. Eu falava já para vocês naquele vídeo, que obviamente essa profecia, esse cântico, se realiza completamente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor da carta aos hebreus, ele tem essa sagacidade ao escrever isso. Ele chama Jesus de sumo sacerdote, o que quer dizer o quê? O sacerdote principal, o mais importante, o chefe dos demais sacerdotes, podemos pensar por aí, o líder supremo dentro dessa realidade. E aí ele vai dizer que a gente tem um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é aquele que já entrou no céu, Jesus. Mas o que é um sacerdote dentro de um contexto judaico? Porque para a gente que é católico, muita gente tem uma visão pequena, uma visão pequena mesmo, de que o sacerdote seria apenas alguém que celebra uma missa, só. Mas o contexto de sacerdote é muito mais profundo do que apenas pensar nisso. Um sacerdote dentro do contexto judaico era aquele que fazia a oferta do sacrifício. Por quê? Para o povo judeu, a ideia era mais ou menos a seguinte. Preste atenção que eu vou dar uma aula aí de teologia judaica, podemos dizer assim. Para o judeu, era preciso dar um jeito de ter um contato com Deus. Ora, mas não tinha avião nem foguete espacial naquele tempo. Então, qual era a ideia? Deus mora no céu. Eu não consigo chegar lá em cima. Mas a fumaça chega muito facilmente. Era por isso que existia, por exemplo, o incenso. Só que se tinha uma visão, era uma visão bastante recorrente em outras religiões também, que o sangue dos animais, quando era queimado, aquele cheiro que subia, ele era um cheiro agradável para as divindades, em particular também para Deus. Era assim que o judeu, naquele contexto, acreditava. Então, o que acontecia? As pessoas levavam animais para que o sacerdote pudesse colocar ali no altar e queimar aquele animal. E aí, esse cheiro que subia era, então, agradável a Deus. Então, o sacerdote era aquele que, por excelência, ofertava o sacrifício. Tudo bem. Agora, vamos voltar para a dinâmica de Jesus. Jesus não era filho de sacerdote. E, dentro do contexto da religião judaica, Jesus, então, não seria sacerdote. Porém, todavia, entretanto, Jesus faz o sacrifício dos sacrifícios. Não é com o animal. É com ele mesmo. Jesus oferta seu sangue, sua vida, para nos salvar. O altar, agora, é o próprio Cristo. Ou, até, se você quiser pensar, a própria cruz, que é onde o sacrifício acontece. É a própria vida de Cristo ofertada pela minha e pela tua salvação. Ele é, agora, o sacerdote perfeito. E o autor continua. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, porque ele mesmo foi provado em tudo. Uma das coisas mais bonitas, né? Nós temos um Deus que veio até a terra e que ele sofreu as mesmas mazelas que a gente sofre. Vamos dar exemplo do mais básico ao mais difícil? Do mais básico. Por exemplo, aqui na minha região está muito quente. Jesus também passou por calor. Já passou por fome? Jesus também sentiu fome. Já teve vontade de chorar? Ou chorou? Jesus também chorou. Já passou por alguma doença? Com certeza, Jesus também adoeceu. Jesus deve ter caído quando era criança. Jesus teve que sofrer para aprender a falar, aprender a andar, como todo mundo sofre com as suas realidades. Mas também ele passou por provações mais profundas, de líderes religiosos que batiam de frente com ele. Foi acusado de ser Beuzebú. E por aí vai. Jesus passou por esses sofrimentos nossos. Então a gente tem alguém que nos entende, que tem uma profunda empatia conosco, porque pisou em nosso chão. Porque também passou pelas nossas mesmas dificuldades. E aí o autor vai falar, aproximemos-nos então com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Depois que eu entendo tudo isso dele, por que não confiar em Deus? Por que não nos aproximarmos do Cristo entendendo que ele conhece as minhas realidades? Que ele sabe o que eu passo? Por que não me aproximar dele? O autor é muito claro, aproximemos-nos, porque nele eu alcanço misericórdia, porque nele eu alcanço amor, porque nele eu alcanço perdão. Amados irmãos e irmãs, que grande alegria que temos alguém que ofertou a sua vida por nós. E que também nos convida, e aí quero finalizar este vídeo recordando daquilo que o Vaticano II já nos coloca muito claramente. Todos nós, pelo batismo, somos reis e profetas, mas também sacerdotes. Como Jesus ofertou a sua vida por amor a nós. Como Jesus ofertou a sua vida em inspiração dos nossos pecados. Como tudo o que Cristo passou, ele ofertou. Eu também sou chamado a fazer uma oferenda de minha vida eternamente. Ofertar as minhas alegrias e sofrimentos. Ofertar as minhas conquistas e derrotas. Tudo ao ofertar. A nossa vida tem que ser uma constante oferta. Por isso que, às vezes, muita gente não entende, né? O que é ser santo? Mas é entender que, na dinâmica da nossa vida, nas grandes e pequenas coisas, por exemplo, no ser professor, no ser pai, no ser mãe, no ser um funcionário, no ser empresário, não importa qual é a sua realidade. Ofertar aquilo que você faz pela salvação do mundo. Isso é ser santo. Isso, Jesus, como sumo sacerdote, muito bem nos ensinou. Espero que você tenha gostado, amada irmã, amada irmã, desse estudo, dessa meditação. Para ficar ainda mais claro nessa segunda leitura, eu convido você a acompanhar o vídeo da primeira leitura, que foi lá na segunda-feira. Nele também explorei esse contexto do sofrimento, à luz da escritura de lá do profeta Isaías, que ele também vai falar um pouco desse servo-sofredor, no seu cântico, que realmente também ofertava a sua vida em expiação. O autor da Carta aos Hebreus vai nesse mesmo contexto. Então, podemos pensar que são leituras que se complementam. Então, é importante que você possa fazer aí essa estreita ligação entre a teologia apresentada por esses dois escritos, tá bom? Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.